Salve, manos! Aqui é o Gustavo e hoje nós estamos partindo, galera, pra mais um episódio de Jellop, mano. Pra quem não sabia, meu nome é Gustavo e vocês estão aqui no canal GQ Games. Pode pá. Então, galera, vamos continuar a nossa série e vamos lá, então. Então, ó. Acordei aqui já, tá com mó sono, mano, ó. Me arrumei a cama. E, mano, finalmente vocês pararam de me chamar de burro, velho. Depois que vocês viram que a culpa não era minha, tá ligado? Tinha muita gente me chamando de burro, falando que eu era burro, que eu não sei o que do burro, tá ligado? Mano, eu já tava ficando revoltado, já. Aí eu mostrei pra vocês, porque, mano, vocês me chamaram de burro por causa que o pneu tava furado só, velho. E eu não conseguia arrumar, tá ligado? E realmente não tinha como. Mas suave, mano. Comenta aí, coloca aí, hashtag GQ Games burro, pode pá, mano? E, mano, vocês estão me dando muitas dicas, tá ligado? E falaram que se a gente bater na porta, com a carteira na mão, a gente recebe uma grana aí, tá ligado? Os hóspedes dão uma grana pra nós, mano. Vamos ver se a gente consegue, então, pegar uma grana aí. Deixa eu ver. Ixi, o meu não tem não, mano. Ninguém quer me dar dinheiro não, cara. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, velho. Ih, galera, não tem essa não, hein, mano. Acho que é a minha versão que tá bugada mesmo, mano. Tomar no cu, velho. Nada dá certo pra mim, vocês estão ligados, né, mano? Nossa, velho. Vim aqui pegar uma graninha aí, achando que eu ia faturar, mano. Faturei o caramba que faturei. Foda é o tipo o quê, tá ligado? O que mais gasta dinheiro é o pneu, mano. Em média, aí, você gasta 50 conto pra comprar um, mano. Só que, ó, eu tenho bastante remédio, galera. Nessa cidade aqui, o remédio não tá valorizado, tá ligado? Então, o que que eu fiz? Eu deixei os remédios ali pra poder vender em outra cidade, mano. Deixa eu ver se tá proibido. Não, ó, não foi proibido os remédios na próxima cidade. Eu acho, né? Então, vamos continuar isso. Deixa eu ver se tem gasolina aqui. Não tem. Tem uns remédios ali, mas suave. Vamos continuar, então, galera. Vamos ver os níveis de gasolina. Ô, louco, tá quase cheio aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no motor. Vamos ver se tem muita coisa aí que precisa de manutenção. Um de um. Três. Dois. 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 Um. É, galera. Acho que se eu comprar uma caixinha aí, acho que já é o suficiente, hein, mano. Uma caixinha aí de ferramenta já é o suficiente pra gente conseguir arrumar o nosso carro, mano. Dessa vez, galera, acho que eu vou tentar consertar o carro todo, tá ligado? Pelo menos pra tirar esses queba... Pelo menos pra tirar esses... Esses... Esses trinco aí, esses... Esses negócios aí do vidro, mano. A gente tem que achar um posto primeiro. Aqui, ó. Aqui tá o posto. Aí. Vamos ver se tem alguma coisa aí, se tem ferramenta. Ixi, não tem, mano. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar um pneu, mano. Será que vira? Comprar um pneu não, vai. Eu vou encher o... Esse galão de combustível. E eu vou dar uma olhadinha se eu tenho óleo, mano. Se eu não tiver óleo, eu vou comprar também. Aqui, como é motor dois tempos, aí eu aprendi, mano. Motor dois tempos, você tem que abastecer tanto com óleo... Quanto com combustível, mano. A gente aprende isso daí jogando, né? Também porque vocês falam, mano. Tá ligado? Um errinho que eu comento que vocês já me xingam demais, velho. Eu tô até acostumado já. Vamos lá, então, ó. Vou pagar a gasolina. Não sei se eu compro um pneu, mano. Acho que eu vou comprar um pneuzinho, galera. Vou comprar esse pneu liso aqui mesmo. E vou... Comprar um pneu e óleo. A gente tá com 86 contos na carteira só, mano. E, galera, o que eu tô querendo mesmo, mano, é juntar uma grana pra comprar aquele negócio, tá ligado? Que vai em cima do carro, mano. Deixa eu ver aqui se já dá pra colocar. Se tá boa a mistura. Tá ótimo. Então eu quero ver onde que eu vou levar essa bagaça agora. Suave, então, mano. Então, galera, vamos pegar uma rota agora. Pra gente poder viajar, mano. A gente tá fazendo as rotas aí, pegando os caminhos mais longos. Só que eu não tô afim de pegar caminho muito ruim, né? Hoje não, mano. Tô afim de pegar um caminho zoado aí, mas não tanto, assim. Catar esse daqui, ó. Esse caminho aí, ó. Acho que vai ser nublado só. Tomara que não chova, mano. Ah, não vai chover. Mano, a gente catou tanto o caminho merda, velho. Pelo amor de Deus, não tá mais aguentando, cara. Deixa eu ver se atualizou as coisas aqui, ó. Não, não atualizou. E é sempre bom, galera, dar uma olhadinha no preço, mano. Pra ver se não aumenta, ó. O preço de venda aqui, no caso, tá quanto? 8,80, mano. Eu vou deixar pra vender na próxima cidade. Pode ser que o preço aumente. Pode parar. É essa a dica que eu dou pra vocês, mano. Sempre quando você tiver uma mercadoria aqui, você fala. Ah, mano, tá muito caro. Ah, tá muito barato. E você saber que essa mercadoria vale bastante. Tenta vender na próxima cidade, mano. Nem que você tenha que carregar um pouco mais dentro do carro. Pra você poder vender depois. Pode parar. Então, vamos lá, mano. Vou ligar o farolzinho aqui. Só pra gente já ficar bem sinalizado aí. E vamos lá, mano. Acho que não é fácil subir a pé esse morrinho aqui, né? Mano, esses rachadão aí, esses trincos, tá me incomodando, cara. Tá me incomodando demais, cara. Só falta ser proibido, né? Na próxima cidade aí, os remédios. E agora, pra onde é? Aqui, ó. Poxa, tomei multa, por quê? Ah, eu acho que eu posso ter sinal vermelho, mano. Então, galera, os remédios são liberados. Ainda bem. Vamos lá, então, ó. Pedir meus documentos aí. Acho que tá tudo ok, ó. Que que é isso, fi? O cara revistou meu carro, mano. Cê é louco? Galera, eu vou até dar uma olhadinha pra ver se o cara não catou nada, mano. Não posso sair no preju, não, fi. Já fiquei... Já perdi demais nas viagens, já, mano. É sempre bom você ficar esperto, ó. O cara não catou nada, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pra ver se a gente não encontra nada também, mano. É, não encontrou nada. Ô, mas fala aí, mano. O carro amarelo ficou... Tá chamando muita atenção, hein, mano. Vamos separar aqui. As novinhas já ficam... Nossa, mano. As novinhas já ficam apaixonadas, já, ó. Ainda mais que esse farol queimado aqui vai dar um charme, mano. Ô, louco. Nenhuma novinha aguenta desse jeito. Vamos lá, então, fi. Mano, como é que faz pra pagar essa multa aqui? Será que tem que sair do carro, mano? Deixa eu ver. Como é que faz pra pagar essa bosta? Ah, não tem como não, mano. Sei lá. Não sei se paga num posto de gasolina. Não tem detran aqui. Sei lá onde eu vou pagar esse negócio. Economizar bateria aí, que... Mano, teve um dia que eu tive que andar a pé, mano. Eu acho que eu andei uma meia hora, tá ligado? Na gameplay. Só que eu cortei tudo pra não ficar chato, né? Vou falar pra você, mano. Andar uma meia hora, mano. Não dentro de um jogo, velho. Só pra você correr atrás de uma bateria, mano. Eu precisava dar uma partida só, tá ligado? Precisa dar uma partida no carro pra eu seguir viagem. Aí a bateria acabou. Depois desse dia, eu fiquei revoltado com o jogo, mano. Então, ó. Tem uma rotatória aqui, galera. Sempre fique esperto, mano. Porque sempre tem item em rotatória, mano. Eu acho que nessa não vai ter. Mas sempre tem aqui em cima, no meio, tá ligado? Ainda mais quando tem aquelas estátuas, mano. Sempre tem alguma coisa, ó. Nesse caso aqui, não tinha nada. Tô vendo alguma coisa. Ele acho que é uma ponte, ó. Uma caixinha aqui, ó. Primeiro item. Galera, eu vou tentar fazer um esqueminha que vocês falaram pra mim, mano. Que dá pra carregar item, tá ligado? Se eu tiver... Ah, moleque. Não é que dá mesmo, mano. Deixa eu ver se a caixa vai andar. Ah, não. A caixa fica dentro do carro, mano. Nossa, velho. Que top, mano. Valeu pela dica, galera. Por que que tá aberto aqui, mano? Será que dá pra entrar? A gente explora também. Nossa, mano. Vamos ver, galera. Só se tem alguma coisa aí, a gente já volta, mano. Às vezes pode ter... Deixa... Ah, não. Não tem nada. Só mais uma olhadinha ali. Porque às vezes o que acontece, mano? Eles deixam propositalmente ali, mano. Um item escondido, mano. Aí você tem que entrar pra olhar. Porque eu já encontrei item debaixo de uma árvore, mano. Tinha umas... Eu acho que eram umas três caixas debaixo de uma árvore só, tá ligado? E aí, mano, depois de então eu sempre fiquei esperto, tá ligado? Pra sair explorando aí, pra... Pra olhar todos os cantos, mano. Porque aí, mano... Depois que você vê aqui, mano, a quantidade de coisa que tem no jogo... Aí sempre que você posta um vídeo, vai um cara lá e comenta... Mano, em tal minuto você esqueceu uma caixa. Você passou por uma caixa e não viu, mano. Aí você fala... Porra, mano. Então eu já vou abrir essa daqui, ó. Nem vou carregar lá dentro. Só pra ver o que que tem, tá ligado? Nossa, item valioso, galera. Muito ainda, mano. Bastante valioso, ó. 23,60 o preço de venda. E vamos ver se o preço do remédio já aumentou. Ixi, aumentou nada. Sei não, hein. Esse pau vem desses remédios nessa cidade mesmo, mano. Valendo muito ou não. Tô preocupado aí que eu... Mano, eu tô sem caixinha de ferramenta. Tô com medo do carro parar no meio da pista aí, tá ligado? Tô louco, mano. Outra caixa já. Moleque. A gente tá aqui, tá, hein. Galera, eu acho que é essa caixa que eu vou ter que levar dentro do carro, mano. Não tem mais espaço aqui, ó. Lotou, velho. Então eu vou levar essa caixa aqui dentro do carro. Larga aqui e fora. Pega a ca... Não, peraí. Tem que pôr mais perto, mano. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou ter que largar a caixa aqui, eu acho. É, galera. Tudo bem que a gente perde muita visibilidade, né, mano? Mas só da gente poder carregar a caixa aí tá bom. Ligar o farolzinho, ó. Nossa, mano. Perdi muita visibilidade, cara. Pelo amor de Deus. Mas agora eu já arrumei um jeito, mano, ó. Vocês me deram as dicas aí. Agora a gente não vai deixar nenhum item pra trás, mano. Acho que vai começar uma estradinha de terra agora, ó. Galera, eu senti que o carro deu uma mudança drástica, mano. Parece que o carro ficou bom pra caramba, mano. O carro ficou muito bom, tá ligado? Peraí, galera. Tá tendo uma confusãozinha aqui, ó. Não sei pra que lado ir, mano. Aqui tá fechado, ó. Tá fechada a pista aqui, então. Então vamos pra lá. Nossa, mano. Que fumaceira. Cê é louco, cachoeira. Deixa eu ver o estado da bateria aí. 55% de carga, mano. Em breve aí a gente vai ter que trocar a bateria, hein. Não tem como fazer uma recarga nela, não. Vambora, então. E agora? Vou na contramão mesmo, né? Quer dizer, vou na mão certa. Lá é a contramão, ó. Foda eu passar aqui e ver item na contramão e não conseguir pegar, né? Tá pega. Estourou o pneu? Ou será que foi eu que ralei o carro aqui mesmo? Acho que foi... Ah, mano. Mais caixa, mano. Oh, beleza. E, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, mano. Tá ligado? Eu não vou fazer vídeo tão longo mais, porque aí eu vou começar a dividir em dois episódios, tá ligado? A questão demora, em média, galera, umas duas horas. Só pra eu subir um vídeo de 30 minutos, mano. E, tipo assim, tem gente que nem assiste tudo, mano. Então, vou dividir em duas partes aí. E acho que vai aumentar um pouco mais a curiosidade de vocês pra saber o que aconteceu, ó. Pra ver se a gente vai conseguir achar mais itens. Pode pôr, galera? Então, abração pra vocês aí, mano. E a gente vai continuar da próxima parte aí. Tchau.